Fala curtinhas, estamos aqui para mais um Illuminati Responde Putz, tá ficando já chato esses avisos no começo do vídeo Putz, sério? Deixa seu like porque quando você não deixa o like O YouTube diz que você não gostou do vídeo E para de notificar quando eu tenho vídeo novo Se pudesse verem o filme, qual seria? Bruna Sufist, como seria uma série sobre a sua vida? Ei, meu nome é Natália Erika do Eu Sou Uma Merda E você está assistindo o Disney Channel Por que você não mostra seu irmão nos vídeos? Porque eu não gosto dele, ué Porque você fala que não tem amigos, mas nas introduções Está sempre com pessoas que aparentemente são seus amigos Sim, gente, eu tenho amigos, ué Iludir ou ser iludida? Assim, eu acho que a maioria das pessoas que tem a opção de não magoar alguém Escolhe essa opção, então eu prefiro ser iludida Grita qual é a rapaziada na escola Sua mãe assiste seus vídeos? Ela gosta? Eu não sei nem se ela gosta de mim Pretende fazer react para o canal? Não porque não é o foco que eu quero para o canal Sai jogando farinha de trigo nos seus amigos Sua vida mudou desde que começou a criar vídeos? Para melhor Se você se acha feia, porque posta tanta foto no Instagram E agora a gente é feia, não pode postar foto Quando você beija alguém, onde você coloca a mão? Para cima, que é para agradecer o milagre Segura o fósforo de cabeça para baixo o máximo que puder Oi, oi, oi Oi, desgraça Vem, filha do maego Oi, filha da Peraí Putz, eu respirei no fósforo Zé Oi, oi, oi Eita merda Putz, velho Minha avó vai me bater O que você vai pedir para o Papai Noel? Dignidade Vida social Ser útil Festa de 15 anos ou de criança? Criança, com certeza Canta inglês com seus amigos no meio da escola Alguém me disse um lixo mais bonito que você? Para Já comprou roupa para o Natal? Sim, comprei uma linda que combina super com a minha cama Chega na tia da limpeza e pede um pano e diz que é para limpar o sangue da sua amiga Tia, como me emprestar um pano? É para me limpar o sangue da minha amiga? Quando você vai marcar e encontrar uma aqui em Brasília? Já falei, tem 14 de dezembro que é um festival cheio de música Que eu vou tocar guitarra, teclado e violino E tem 15 de dezembro que é um festival com danças muito doidas E eu vou também apresentar dança Você pode ir lá, me dar um abraço, tirar uma foto Me dar um chute De leve Já pensou em parar com o canal? Sim Já pensou em ser modelo? Yes Aí eu lembrei da minha cara Já foi expulsa de sala? Eu acho que eu já fui mais expulsa de sala do que já me deixaram entrar Já fui expulsa até porque eu estava imitando um golfinho Dá um selinho em alguém? Ai, que nojo Tchau